Essa bateria do funk, quando eu ouvi lá na Rádio Favela, foi doido demais. Que bateria é essa? Então, eu não sabia se eu devo testar essa música ou gostar. Vem de Yara, vem de Sada, vem a Cláudia, vem a Mana, vem a Mana, 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 Mana. Vem todo mundo! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Para, para. Só não vem aquela que fala demais. Então, para você. Uma honra, sempre. Aí, rapaziada, clica muito torto, muito louco. Você, ser carioca, fazer funk, já é difícil pra caralho você sobreviver desse jeito, tá ligado? Nosso parceiro veio lá da Alemanha, lá de Estudiar, veio pra cá, tá ligado? Fazer o nosso som, cantar do nosso jeito, tá ligado? Então, isso é bom, por nossa satisfação, o grito, a parada, DJ, que trabalhou de funk. O baile funk nada mais é do que a música do gueto do Rio de Janeiro. Na síria alemão significa um inimigo, eu não sei, talvez um dia eu consigo. O funk, ele tem uma química, um swing. O nosso funk não agrada a todo mundo, eu sei disso. Poderia ser também MC alemão. Eu pensei, vou representar os gringos inteiros. Com gringo no funk não tem nada a ver. Eu sou alemão, eu sou alemão, eu sou alemão, eu sou alemão, com sangue e bom, vamos lá. Eu sou alemão, eu sou alemão, eu sou alemão. Começa às 10, 11 da noite e vai até 8, 9 da manhã. Cheio, pessoal. Cheio. Hoje nós temos o sound system que o gravão levanta a saia das meninas. Quando eu chego e canto em português, ninguém quer me dar moral, o gringo é só um fregueso. Aí eu levei o gringo lá na Muzema pra gente fazer o nosso primeiro show. Foi péssimo. Sendo que o pessoal não tá acostumado com o gringo cantar funk. Esse gringo tá de boa, tá de abuso esse gringo. Lá na central, se tu pagar mal... Mais, pô. Ah, ele falou no microfone que o show foi ruim, ele falou, isso foi muito ruim, ele falou. Porra. Já fez show lá na minha comunidade, já fez show pra 5 mil pessoas. E não é fácil. Vim da Alemanha, pra cá, pro Brasil, pra entrar dentro das comunidades, não é qualquer um. Se as pessoas me perguntam se você foi bem recebido no funk, eu falaria não. Os jogadores da gringo, esse é o mesmo? Lato, pô, 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 porra! E aí você fala do que ainde! Você sabe como o Nú? Mas tem muito foi ruim ecostal na tua hora, mas tem muito bom ou não. Esse esse advém é rico, ele me делает, ele me faz mal, para me dar mal. E se eu falo, me esquece de todo o tempo. Ele não pode me esquecer. Ele não é perigua, ele é fenomenal, ele seria a melhor nation. Eu tenho problemas financeiramente, por causa disso eu moro na favela. A comunidade é muito legal e pra mim foi também a chance de conhecer o Rio de Verdade, na minha opinião. Para morar dentro da comunidade, com risco de tiroteio, e com tantas situações difíceis, aí sim que eu quero vir. Isso sim é ser carioca. Tentando te fazer música até o último e se não dá mais, tem que fazer um bico. Até essa hora chega e eu vou lutar com tudo por dentro. Porque realmente pra você cantar funk aqui no Rio é difícil, há muitas barreiras. Aqui todo mundo fechou a porta pra mim, entendeu? Meu caminho está pedrado, mas pelo menos estou falado. Meu coração é o mesmo bolado, porque sou mal interpretado. Olhos azuis e loilo, significa sempre dinheiro. Mas na minha conta, infelizmente, tem apenas um selo. Eu perdi pai e mãe muito cedo, isso contribui muito para o jeito que eu sou hoje, porque eu não tinha regras. Eu tinha, eu não preciso aqui 100% das pessoas atrás de mim, eu nem preciso ser aqui 100% integrado. Eu só quero ser feliz, só isso, só. Esse gringo é malandro, conquistou o Brasil. Vai meter o pé, esse gringo é brasileiro. Alemão, 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 eu me sinto alemão. Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz. Eu só quero ser feliz, eu só quero ser feliz.